Guardo o lencinho branco Que esqueceste ao me abandonar Manchado assim Pelo carminho que tirei dos meus lábios Quando te beijei, guardei teu lencinho Para me lembrar do beijo que nele deixamos ficar Ao ver os meus lábios, choro a recordar Que depois partiste pra não mais voltar Guardo o lencinho branco Que esqueceste ao me abandonar Manchado assim Pelo carminho que tirei dos meus lábios Quando te beijei Lenço branco Ilusão Foi aquele Louco amor Tudo agora é solidão Ele já não volta mais Meu lenço amigo comigo ficou Fiel companheiro Fiel companheiro Não me abandonou Lencinho querido Que hei de fazer Se aquele amor Eu não posso esquecer Eu não posso esquecer A tarde estava fria Frio também Ficou meu coração Ao compreender Que ele partia No branco lencinho Chorei sua traição Ah Ah Não me abandonou Ah 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 A CIDADE NO BRASIL